Tudo pronto, o Flamengo vai ficando à direita do seu televisor, a ponte preta à esquerda, o Flamengo com seu uniforme número 3, a ponte toda de branco, a autoriza Chailson Macedo Freitas. Bola rolando em Campinas, no Moisés Lucarelli, rodada 17 do Brasileirão. Pegou pra fazer o corte o Renato Chaves, a bola voltou na esquerda, tentou trabalhar o Alan Patrick, a bola voltou espirrada, vai no meio, quem domina é o Canteiros, Canteiros ajeitando pro Emerson, Sheik, clareou, bateu pro gol, jogou sobre o gol da ponte preta. Nós temos outros 3 jogos paralelos, e Alisson abre o placar para o Cruzeiro. Cruzeiro 1, Palmeiras 0. Bola em profundidade pro Gilson, bateu pro gol, César fez a defesa. Que bola, Luiz, que isso Araújo. Paulo Guerreiro se movimenta, Emerson parte na velocidade, ele tentou o passe, chegou pra fazer o corte o Renato Chaves, Emerson briga, bora caiu, pra Guerreiro, bateu pro gol, a bola desceu e é escanteio. Se movimenta o Wallace, se movimenta o César Martins, veja que o Guerreiro tá marcado em cima pelo Josimar, e agora o Jailton vai dar uma bronca ali nos jogadores. Não quero saber de agarra-agarra, quero ver bola rolando, Alan Patrick levantou, o Guerreiro vai subindo, tocou de cabeça, na trave! E vão a cabeçada brincada do Guerreiro, ele tá marcado o tempo inteiro, ele e o Josimar, ó. Um puxa o outro, outro puxa o outro, só que o Josimar tá de costas pra bola, ele tá pouco se deixando, ó. Você nem viu o Josimar ali, ele tá com o rosto olhando pro peito do Guerreiro, que vai, cabeceira. É que foi definido antes do jogo que ele marcaria o Guerreiro. O Flamengo aumenta a posse de bola, aumenta a rotação do jogo, já botou uma bola na trave, preocupação aí pro Doriva. Lateral já cobrado, recebeu o Guerreiro, dominou, na linha de fundo, pro Emerson, protege, calcanhar pro gol, bora, fica no Canteiros, Canteiros cruzou pro Guerreiro, bateu, explodiu no Pablo, voltou no Márcio Araújo, no meio do caminho, Josimar, salva a macaca. Bona volta com o Emerson Sheik. O Spade, é hora de comprar o que vale. Borges, Felipe Azevedo, boa antecipação do Jorge, leitura correta, já deu um tapa lá pra frente, vai passando o Everton, ele rolou pro Everton, chega no Sheik, limpou, pé esquerdo na trave, voltou no Guerreiro, bateu pro gol, jogou sobre o gol. A segunda no Flamengo, na trave. Jogada do Jorge, tem um toque na frente, o Everton vem pra dar opção, recebe, a bola vem curta, ele já cruza de primeira, eu achei que o Emerson poderia ter, talvez, tentado achar o Alan Patrick, a bola sobra pro Guerreiro, mas ele, mesmo sem ângulo, tá aí o Guerreiro pega embaixo, da bola de esquerda, mesmo sem ângulo, Luiz, ele arrisca o chute, eu imaginei, bom, eu tenho a impressão que ele, quer ver, ó, quer ver, ó, ele domina, ele domina, parece que ele vai dar, meio que cavar, ó. não, ele dá no gol, dá no gol, vai jogando a ponte preta, deu o bote, o Marcelo Araújo ganhou, tocou no Luiz Antônio, devolução no Marcelo Araújo, linda bola, pro Guerreiro, pé esquerdo, espalva, Marcelo Lomba, primeira grande oportunidade no segundo tempo, a bola do Marcelo Araújo pro Guerreiro, levou pra canhota e mandou de esquerda mesmo, grande defesa do Marcelo Lomba, vem queimando. Uma triangulação, né, que Luiz Antônio participa, o Marcelo Araújo, quem conclui a jogada é o Guerreiro, com a belíssima defesa do Lomba. Na grande decisão da Copa de 94, em Los Angeles. Canteiros, aí o Pará, de novo no Canteiros, Márcio Araújo, Emerson, se movimentou passando e pedindo, o Everton botou na esquerda pro Jorge, Jorge dominou, pé esquerdo, fez o levantamento na ponta e a direita pra Luiz Antônio, dominou com o estilo Luiz Antônio, bateu pro gol, a bola foi da direita do gol do Lomba. Pois é, esse negócio de treino fechado, tem isso, né, de repente o rapaz tá treinando bem nessa função, mas o treino é fechado, ninguém vê mais o treino, Juninho. Ele conhece esse lado direito, né, ele pega bem de três dedos, a bola quase vai no gol, um belo... Rodinei, Felipe Azevedo, acerrado, Everton recupera pro Flamengo, levantadinha pro Jorge, a bola é boa, lance de categoria do Jorge, Guerreiro passa, mas a esquerda também tem o Everton, ele rolou, boa bola pro Everton, dominou o Everton, fez o levantamento pro corte do Pablo. Um belo lance, o chapéu do Jorge, lado esquerdo funcionando bem, nova, onze finalizações contra a sete, a torcida do Flamengo percebe o bom momento do time na partida. Mais uma vez aí o Everton, então a bola atrás pro Jorge, dividida, levou o Jorge, bonito lance, mais um drible, bateu pro Everton, e o gol pra fora! Incrível! Que lance do Jorge, olha o garoto, e o Everton vai na primeira trave, a bola vem meio que açucarada, tá marcado pelo Gilson, é verdade. Jorge olhou, driblou o Josimar, mais uma olhadinha, escolheu o Everton shake, por um capricho, a bola não entrou, agora o lateral, imaginando o que tá passando pela cabeça do Armeiro, o colombiano do Armeirei, jogando muito bem o garoto, melhor em campo hoje, até agora, pelas criou as melhores jogadas, leva uma dura do juiz, não usa o cotovelo, por favor, botou ali o cotovelo, ele é marcado pelo Marcio Araújo, o zagueiro Pablo vai pra boca do gol, levantamento, toque de cabeça! É, o Marcini vai falar primeiro, eu achava que era o Wallace que tava acompanhando, vai lá Marcini. Um agarra o outro, o outro agarra o Gilson, é mais um que vai desfalcar o Flamengo, quarta-feira, a arrancada do Flamengo, que veio de duas vitórias, um empate, um empate depois de tá perdendo pro 2x0, ele se irrita, chuta o chão e tal, e aí tá punido, com o cartão amarelo, e o cruzamento vem, pro Guerreiro, ele sobe, domina, tentou preparar a jogada pro Luiz Antônio, bateu de pé direito, pro gol, Marcelo Lumba, segura firme, bom, César Matins, olhou lá pra área, e toma levantamento, Guerreiro com o peito, ajeitou, pro Canteiros, bateu pro gol, jogou à esquerda do gol, é o maior pontuador da partida, até aqui, Jorge, aí o Jorge, faz a jogada, traz pela diagonal, domina, Rodney marcando, ele toca no Everton, Everton tem Elton na marcação, aí o Everton levou, na linha de fundo, no cruzamento, pro Guerreiro, de cabeça, Marcelo Lumba, foi lá pra fazer a defesa, e contra-ataque da Ponte Preta com o Elton, melhor pro Jorge, Luiz, no momento em Piapita, Jailson Macedo Freitas, fim de papo no Moisés do Carelli em Campinas, um para a Ponte Preta, gol de Pablo, zero para o Flamengo, e para o seu comentário, vamos lá! Obrigado.